Olá, boa noite! Estamos chegando com mais um programa aqui no Estúdio Folha Regional Web TV e como a gente tem trabalhado bastante nessa questão, Lagoa, Parra do Camacho, meio ambiente, infraestrutura e Jogaruna, hoje não vai ser diferente, a gente vai continuar tratando desse assunto. E para isso, para esse debate daqui hoje, nós estamos com o Jaime Mariano, popular Pitbull, que prometeu hoje soltar os cachorros em alguns assuntos. E o Alexandre Martins, vereador do Progressista, está aqui hoje também para a gente debater esses assuntos e ver o papel da Câmara de Vereadores nessa questão. Boa noite convidados, obrigado pela presença de vocês e eu começo aqui com o Alexandre, boa noite Alexandre, é a primeira vez que tu vem aqui este ano, né? E já se tu puder falar, se tem alguma informação, se já começaram a cavar na Barra do Camacho e tal, pode falar um pouquinho para a gente. Boa noite Alexandre. Boa noite Jorge, boa noite Leia, boa noite Jaime Mariano, meu amigo Pitbull, que é um madreiro de nascimento, mas um garupabeiro de coração, que vem ao longo desses aproximadamente 20 anos. Falou bonito, né? Vem, vem. Temo aí, né? Temo aí para defender a laguna. Vem ao longo desses últimos 20 anos fazendo um belíssimo trabalho na nossa querida garupaba. Ela fazendo uma série de amigos, tendo uma série de ações que melhoram a vida das pessoas daquela comunidade. O Jaime e o meu amigo Pitbull, vou chamar de Pit porque eu conheço ele e trato ele como Pit. A gente vem ao longo desses anos desenvolvendo, além de um trabalho em prol dos pescadores daquela comunidade, da comunidade do Camacho, agora ampliando ainda mais a sua atuação para outras regiões do nosso município, desenvolve um brilhante trabalho na garupaba do sul. A respeito da sua pergunta, e um boa noite também aos nossos internautas que nos acompanham através do Facebook e do Instagram. A pergunta que você fez, Jorge, o que eu sei é que durante o dia de hoje seria deslocado máquinas que foram contratadas pela prefeitura para iniciar a abertura do canal da Barra do Camacho, mas infelizmente por uma maré alta, essas máquinas acabaram não indo para lá. Numa conversa com o prefeito Laird hoje à tarde, ele adiantou que amanhã de manhã essas máquinas estarão lá para iniciar a abertura do canal e esperamos que logo, logo esse problema seja sanado para a melhora da qualidade de vida das pessoas daquelas comunidades do Norte. Pete, as máquinas que estariam para chegar hoje na Barra do Camacho não é aquela draga que faz com sucção, como se diz, é a escavadeira, né, que eu vi ali na reportagem que a gente fez, ela vai cavar e botar ali no caminhão e tirar para fora, parece que é isso aí. Isto é a melhor maneira? Resolve? Vocês que estão lá no Camacho, estão lá em Nagarupaba, que estão no dia a dia, já conhecem a Barra de Cori Salteado ali, como é que tu avalia essa forma que estão usando para começar a cavar aquela clareira, aquela parte de cima ali? Boa noite a todos aí, boa noite Jorge, boa noite Alexandre, ele me chama de Pete, mas é, hoje é o trabalho da associação, não é só cuidado associado, mas é também um trabalho social, né, a gente cuida também das pessoas que não tem carteira de pesca, virou uma liderança comunitária, então está brigando por todas as formas, né, está brigando pelo melhor pagar o barro, né, e eu vejo ainda uma comunidade esquecida, né, não temos ruas, não temos saneamento, não temos posto de saúde, a escola agora está sendo reformada, quanto a questão da dragagem, não vai ser a melhor dragagem, né, porque eu acredito que esse dinheiro da dragagem, que eu tive lá, e nem sempre o pescador é ouvido, deveria ser na parte da lagoa, e não na parte da ponte para o mar, né, esse dinheiro, na minha opinião, deveria ser investido em pedras, para conter o vento sul, mas, com medida paliativa, o prefeito achou melhor iniciar, iniciar para não ter a dor de cabeça do, não só o pescador, mas também quem faz a pesca esportiva predatória dentro da barra do Camacho, poder estar ali fazendo aquela pesca predatória, que para mim é predatória, eu não sei, aquela tarrafa dentro da barra, nós temos que criar uma lei municipal, nós temos que criar um meio ambiente em Jaguaruna forte, uma secretaria de pesca, que é uma convicção minha, tem que ter uma secretaria de pesca, tanto para buscar o recurso, né, eu vou agora junto com o vereador Alexandre, estar nessa conversa com o vereador, com o governador lá em Florianópolis, buscando o quê? Buscando a barra do Camacho, e não poderia ter uma secretaria de pesca buscando isso? Poderia, só que não tem, então vai eu, presidente da associação, cara teimoso, que está lá enchendo a paciência de mesmo enquanto, e falando que, falar o que eu falei, né, que é uma vergonha, uma barra daquela está fechada, porque nós precisamos dos outros municípios, Tubarão tem que doar uma parte para Jaguaruna, Sangão, Laguna, esse município tem que doar para nós poder estar juntos lá na abertura da barra, não é só Jaguaruna, a gente depende da barra. Só para fazer uma contribuição, Jorge, na sua pergunta para o Jaime, acho que não é o melhor modelo para o desauspediamento do canal, mas nesse momento é o que é possível. Há três semanas atrás nós tivemos em Florianópolis, numa audiência lá com a então governadora Daniela, e onde estavam vários deputados estaduais, vários deputados federais, o senador Jorginho Melo, e foi feita uma videoconferência para o secretário nacional de pesca, Jorge Saif, tendo a sinalização do governo federal destinando para o município de Jaguaruna um milhão e meio para o desassoiamento daquele canal. Na semana que vem nós teremos uma conversa com o governador tratando do projeto da Murel para o enroncamento, desassoiamento e a reparação de um pedaço do mole na entrada da barra, que ainda assim não é o projeto ideal para a barra. Nesse momento vai ser o ideal. O ideal seria o desassoiamento, o enroncamento do lado norte, o enroncamento da ponte sentido do Lagoa, e o prolongamento dos moles, que hoje ainda não tem projeto nem na Murel nem na prefeitura de Jaguaruna, para de fato ficar um projeto que vai resolver o problema da barra do Camacho. O prolongamento dos moles é um processo que precisa ser estudado, porque tem que ver a situação das marés, como que a barra vai se comportar com o enroncamento do canal, o prolongamento dos moles, do enroncamento para sentido mar-ponte, para depois fazer o projeto da extensão dos moles para dentro do mar. A princípio o projeto da Murel é um projeto de 10 milhões e 200 mil reais, é um projeto que vai sanar o problema do canal da barra por um bom tempo, mas é importante o gestor público municipal entender que a barra do Camacho precisa de uma política voltada para ela. Como nós temos uma política para a limpeza do rio, que beneficia os executores do nosso município, que na minha opinião é brilhante, ela tem que acontecer todos os anos, começar cedo, terminar cedo, para a gente não ter um problema de enxurrada e perda das lavouras do arroz. A barra do Camacho é a mesma coisa. Se a gente pensar em incremento de receita e renda, não só para o pescador, mas também para todo o comércio da região norte do nosso município, uma política pública voltada para a abertura da barra do Camacho e que ela se dê permanente, é super importante para o nosso município, para o município de Laguna e também para toda a região da Murel a respeito das enxurradas na nossa região. Alexandre e Jaime, é uma situação que a gente tem levantado bastante e eu não entendo por que as lideranças políticas já não levantaram isso há muito tempo. Nós temos uma barra, dita barra do Camacho, que não é só do Camacho, é a divisa dos dois municípios, Laguna e Jaguaruna. Nós temos tantos pescadores em Laguna dependendo da barra quanto Jaguaruna. Parece que aí a coisa é meio a meio, como já se falaram. E nós temos tubarão que depende da barra pela complexidade de enchentes. E quando começa a chover lá em Tubarão, o pessoal já fica com a barra aberta. É aquela questão que talvez já me perguntaram esse dia, quando começou um pouquinho de chuva aí. Então, e o Pitch falou uma coisa aqui que a gente tem batalhado bastante. Não dá para as lideranças de Jaguaruna convocar essa liderança de Tubarão e Laguna. Eu, particularmente, entrevistei agora há poucos dias, o próprio prefeito Tubarão está aí se colocando à disposição de bandeja para vir ajudar. E o prefeito de Laguna, pelo que eu vi até o momento, o município de Laguna, está completamente omisso a essa questão. Eu acho que o caminho, será que não é por aí, não reforçaria mais essa questão? Eu posso adiantar essa conversa, Jorge. Primeiro, dizer para você que, com exceção de 1974, todas as aberturas da barra do Camacho se deu por vontade política. Por vontade da população e por vontade política, através dos trabalhos dos políticos da nossa região, que foram atrás de recursos, sejam eles estadual ou federal, para o desastreamento do canal, para a construção do mole e para o enroncamento, através de uma emenda do deputado Odacir Zonta, que hoje é uma realidade lá na parte norte do canal. Vou te adiantar, hoje conversando com o meu amigo Jaime, pela primeira vez na história, o prefeito de Laguna também está envolvido no processo de desastreamento do canal da barra do Camacho. Ele vai participar da audiência com o governador na próxima semana. O Samir já sinalizou para o deputado Zé Milton e para nós, que tem interesse na abertura da barra do Camacho, porque leva receita e leva renda para as pessoas da região norte de Laguna. E o senhor já fez uma entrevista com o próprio prefeito de Laguna e ele sinalizou na possibilidade de nos ajudar. E esse comprometimento dele enaltece a pessoa do empresário, do ser humano do Samir, comprometido também com o desenvolvimento não somente da região norte de Laguna, mas também da região norte de Jaguaruna, para o benefício dessas comunidades. Vai passar pela licitação, vai passar, como o Alexandre falou, se não tiver uma contestação dessa licitação, E aí? Aí o cara lá esperando lá. O cara que está recebendo, Jorge, é hiper fácil. Como medida emergencial, que o prefeito agora botou as máquinas lá para abrir, por que que os outros municípios em redor não... Ah, então vamos engatar uma draga aí. Se nós não tivermos condições de arrumar essa daí, vamos contratar uma empresa. Sabe quanto é que o cara cobra para dragar a boca da barra lá? Sabe quanto é que o cara cobra? Tem noção, não é milhões. Para as outras quatro prefeituras que ficam em redor, Jorge? É minha réis. É 300 mil, cara. Por 300 mil o cara draga o canal da lagoa lá, ou a parte da lagoa, tira 40 mil metros cúbicos de areia, aí tu fica lá naquela esperança. Aí conversa com os caras, os caras, não, mas eu tenho um jeito mais sácio, mas eu tenho um jeito mais sácio, Jorge. Vai passando o dia, vai passando semana, vai passando o mês, aí fica o pescador lá esperando o seguro-defeso, não vem e fica lá me ligando, né? Eu estou no meio do bolo. Então é assim, eu digo que é muito fácil para o cara, por exemplo, o cara está vereador, fácil, esperar, vamos lá, a barra vai abrir, temos lutando e tal, mas é daqui 90 dias. É hiperfácil. Quero ver o cara lá no mercado, o carro da luz passa lá para cortar. O carro da água também está lá cortando, Jorge. E aí? Ele vai esperar mais 90 dias como? Não tem que esperar, Jorge. É quando eu cobro do Laerte, cobro e estou com ele, estou junto com ele para a gente decidir o negócio da barra, e cobro e vou cobrar sempre, vou cobrar do meu vereador. Não podemos esperar, Jorge. O que os outros prefeitos têm que fazer? Aproveitar esse embala, essa motivação do Laerte agora botando essas dragas? Ah, Laerte, vai botar as máquinas lá? Vai, que bom, e vamos contratar uma draga? Vamos. O cara é quatro municípios em redor? O que você acha? Essa união dos municípios aí, que eu pego aqui, o Pitch, a conversa de vocês agora, esse discurso, ela contribui muito, eu penso que contribui muito, porque, como você falou, Pitch, é fácil para quem está por fora organizando. Agora, para o pescador que enfrenta aquilo ali, que ele depende do carnaval aberto, para o sustento da família dele, esse é o que mais sofre, esse é o que está sofrendo na ponta. E aí, está faltando, está vindo, como tu falasse agora, o Sabir, o Jorê, estão vindo, mas os municípios já poderiam ter vindo a tempo, já tinha que estar mais no embargo. Eu acho que o momento agora também, que se não vieram até agora, também faltou essa convocação de Jorê, não digo que essa gestão, mas sempre faltou, essa convocação dos municípios. É o momento agora de abraçar, pegar esses municípios, vamos botar tudo ali, vamos fazer, eu acho que é o caminho para isso. Ô Jorge, sabe, essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, ele, para mim, ele é muito importante, porque, eu ouço o Pitbull falar, e ele fala de coração, ele sabe o quanto dói, ele sente na pele. Na semana passada, quando o ex-prefeito Claudemir, estava aqui juntamente com o Roberto, uma frase do Roberto, me chamou a atenção, se Deus quiser, um dia os políticos, vão tratar a Barra como prioridade. Quando tu vê um pescador, falar de coração isso, a gente sente, e isso é uma realidade, é uma coisa que precisa ser resolvida. É aquilo que eu falei anteriormente, nós precisamos criar uma política pública, com o desassoiamento permanente, do canal da Barra, Jorge, se não, pide. Nós toda vida, vamos ter esse problema. Há três semanas atrás, quando a gente esteve em Florianópolis, e lá foi sinalizado, um milhão e meio, do governo federal, para a Jaguaruna, sendo uma terça-feira isso, e eu vinha no carro, falando com eu, o Pitbull, junto com a vereadora Aline, e junto com o vereador Nego, o presidente da Câmara, a gente esteve em Florianópolis, e eu vinha dizendo para eles, olha, se não foi criado um programa, isso não vai rodar. E na quarta-feira, a minha manifestação na Câmara, foi de frustração com a governadora Daniela, até então era governadora, e o pior ainda, ela fez um tour na nossa região, um tour em Laguna, um tour em Jaguaruna, passeou, veio aqui, brincou com todo mundo, não assinou um convênio, não teve uma proposta, não teve nada de concreto, e ficou meia dúzia lá batendo palma, para não ter nenhuma ação, do governo do estado para a Jaguaruna. Tenho certeza no que eu vou te falar. Na semana que vem, nós teremos uma ação efetiva, vai ser entregue um documento para o governador, vai ser aberto um programa para o desassoreamento e arrancamento do canal da Barra do Camacho. Pela minha experiência, por ter ficado seis anos em Florianópolis, conhecer a dinâmica do governo do estado, como que é o funcionamento na captação de recursos, digo que, se toda a documentação tiver ok, vai levar aí em torno de 90 dias para a assinatura do convênio. Depois tem mais o processo licitatório, que se tiver alguma contestação por parte de alguma empresa, pode levar algum tempo maior. O que a gente precisa entender, e venho na pergunta que você fez semana passada para o Roberto, quando que a Barra precisa estar aberta? Eu entendo que a Barra, ela precisa ter um canal no mês de agosto, setembro e outubro para a entrada da Larva do Camarão. Se a Larva do Camarão entrar, se o pescado entrar, nós vamos passar um verão com o Camarão, uma fartura, tomara que seja, uma fartura, né? Agora, se a Barra do Camacho estiver fechada, nós vamos ter a quebra de uma cadeia de comércio, que vai trazer um problema seríssimo para a região maior do nosso município. Eu até quero aproveitar o teu gancho e pedir assim, prefeito Juarez, prefeito Samir, prefeito do Sangão, se vocês precisarem do contato do César, que é dono da empresa, se propôs a fazer uma desastoriação nesse valor, para vocês pegam lá e contratam e botam ele lá, cara. Aí tem os caras assim, ah, mas não, a prefeitura tem documentação. A prefeitura pode contratar uma empresa para desastoriar. como medida de emergência, pode estar lá os caras com a S90 para desastoriar. Pegam lá, junto vocês lá, é quatro municípios. O que vai dar para os quatro municípios? 80 mil? Menos de 80 mil cada um. Vão ficar os caras que plantam arroz sossegados, nós pescadores sossegados e o município de Tubarão também. O município de Tubarão tem quantos mil habitantes na parte norte, Jair? Geral, ali, então, tem mil, né? Tem mil, né? Tem mil. Agora, tu imagina, 130 mil habitantes, um prefeito de Tubarão destinar para a segurança dele das águas 80 mil reais. É muito pouco dinheiro, né? Ô, Jaime, essa tua abordagem, ela é muito importante. Aqui no município de Jair Guaruna foi criado, no ano de 2001, 2003, um consórcio para desapropriação das terras do aeroporto regional. Esse consórcio, infelizmente, eu entendo isso que tu está falando, e acho que seria interessante se criar um consórcio de desastrodeamento da barra agora, envolvendo Jair Guaruna, Sangão, Laguna, 13 de maio, que são os municípios que são atendidos, tem outros municípios também que são atendidos pela barra do Camacho para vazante de água na situação cheia. Mas a criação do consórcio para desapropriação das terras do aeroporto regional, o prefeito que o Paulo Demir pode falar. Alguns municípios pagaram, outros municípios até hoje estão inadimplentes com o consórcio para desapropriação daquelas terras. Esse consórcio para a abertura do canal da barra, isso que o Jair está levantando é importantíssimo para a manutenção e para a abertura daquele canal. É uma ideia e acho que até o Legislativo, o presidente do Legislativo nessa fala tem que se manifestar, tem que ir atrás, tem que correr atrás. É também a segunda maior liderança também do município e está faltando puxar essa responsabilidade também para o Legislativo que hoje é a liderança maior do Legislativo presidente, puxar essa responsabilidade e correr atrás e tem que ter essa postura. Eu acho que é por aí. Quero até agradecer mais uma vez nosso amigo aí pelo Instagram, nosso amigo Anderson Batista. Obrigado, Anderson. Lá da Garupaba sempre aí nos incentivando aqui o programa Folha Regional Web TV aqui no nosso debate e por falar Anderson Batista. Só quero lembrar que na próxima quinta-feira nós teremos aqui no estúdio algo super importante e valoroso. Nós vamos começar um trabalho também valorizando o nosso grande artista da cidade, o maior artista da cidade, seu gentil, em memória, seu gentil Reinaldo e num trabalho magnífico que estão fazendo para valorizar aí o trabalho do seu gentil. Então, o Guilherme e agora me fugiu um momento da assessora aqui, o nome da assessora e o Guilherme também que estão fazendo esse trabalho magnífico reunindo esse trabalho do seu gentil fotógrafo. Então, na próxima quinta-feira vai ser um programa especial muito legal. E dia 27, muito provável, nós estaremos aqui no programa do prefeito de 13 de maio. Estou te esperando aí, Lenda, hein? Jorge, só para descontrair um pouco, aproveitando essa situação que tu fala do nosso amigo Guilherme, filho doente, saudoso, gentil, neto do seu gentil. Eu tentei ser candidato a prefeito, infelizmente não consegui ser. E uma das ideias que eu tinha era criar o centro de memória fotógrafo gentil Reinaldo. Criar, pegar todo o acervo, condicionar o acervo dele de uma maneira correta, engrandeceria muito a vida e a história do nosso povo. Mando um abraço aí para o Guilherme, para a Toninha, para todos os familiares do seu gentil. É isso aí. Mais uma vez, boa noite, Anderson. Ele está dizendo lá, boa noite, Jorge, toda a equipe, Folha Regional, sempre grandes temas e ótimas entrevistas. Hoje, em especial, com esses meus dois amigos, nosso grande líder, Pitch. Dandinho, grande Dandinho. E o vereador Alexandre. Obrigado, Anderson. É isso aí. Os outros é Anderson, para nós é o Dandinho. É o Dandinho, é o Dandinho. Um abraço, Anderson. Um abraço, pessoal do Camacho, que nós temos aí na luta. Sábado tem uma... Estão dizendo que vão partir da Tabarra do Camacho com o carrinho de mão e pá, isso é verdade? O pessoal sabe com a mesma, Pitch? Está sabendo alguma coisa? foi noticiado, é mais pessoal? Eu tenho o quê comigo, tudo que for feito pela Barra do Camacho é bom. Todo manifesto que fizer pela Barra do Camacho é bom. Mas é assim, eu acho que agora, com esse levante do prefeito, eles deviam se juntar ao prefeito e fazer uma... Porque o carrinho de mão e pá não vão abrir. Então, buscar junto as lideranças que eles têm, junto aos municípios que são coligados, por exemplo, Tubarão, Criciúma e buscar um recurso maior, tipo, não para comprar um carrinho de mão, mas para chegar no prefeito deles que está, vamos estar junto com o prefeito de Jaguaruna para nós buscar um valor para contratar uma draga que de pai e de carrinho de mão nós só vamos fazer um protesto. E eu sou um cara ferreiro em início, eu acho que eu vou temar nessa minha luta que eu acho que a Barra era para ontem. Então, nós temos que convocar aí os prefeitos, o Samir, o prefeito de Tubarão, o Juarez, para que nós peguemos agora essa embalada do Laerte aí, o Laerte vai botar as S90, os outros prefeitos de redor contratem uma draga para ajudar. se nós conseguíssemos fazer isso, Jorge, nós teríamos, nós vamos buscar esse recurso. Nós iríamos ter camarão para a próxima safra, nós iríamos ter tainha agora, porque uma draga, sei lá, em 60 dias ela tira aquela areia da parte da lagoa, da ponte até a lagoa, em 60 dias também aquela parte de areia da ponte com o mar, eles tira areia com as S90, né, e nós íamos fazer um trabalho bonito, cara, nós não íamos brigar, nós íamos se abraçar na Barra do Camargo. Mas depende deles, depende do prefeito Tubarão, depende do prefeito Sangão, do prefeito de Laguna, se ele está com essa vontade toda de ajudar, é, acabou a entrevista hoje, amanhã ele ligar para o prefeito Jaguar, ele diz, tá, o que vai começar lá, vamos começar, temos juntos, o prefeito Tubarão é a mesma coisa, nós não podemos ficar esperando, esperando, como disse o o Alexandre aqui, nós vamos esperar aí por, não, 90 dias, 120 dias, aí, passei uma safra do Camarão, passei uma safra da Tainha, essa, eu quero contar com vocês para eu botar os três prefeitos juntos, não a mesa, mas é para um debate, você vai lá escondidinho, Laerte, Juarez, e o Sabir, quero contar com a gente vocês. essa resposta que o Jaime coloca agora é uma resposta muito sensata de um pescador, presidente de uma associação que sabe que não é com carrinho de mão ou com par que a gente vai resolver o problema da barra, fazer sensacionalismo hoje com rede social está fácil, nós temos que ter ação efetiva, nós temos que ir atrás de... ser concreta, mas... ser concreta, nós não temos que ficar fazendo piada, nós não devemos virar motivo de chacota, nós temos que ter ação concreta para resolver de fato esse problema. Jaime, tu citasse um negócio aqui na tua ministra, tua fala, sobre a pesca predatória na barra. Cara, é assim, eu acho que a porta de uma empresa ela não pode ser motivo de mutirão, ela não pode ser motivo de do cara chegar lá jogar lixo, do cara chegar e a porta da nossa maior empresa de jaguaruna que é a barra do gamacho é só isso. Eles vão para lá tarrafiar na boca, eles vão para lá cercar de rede, eu para mim, o peixe entrou do mar para a lagoa, lá dentro da lagoa é cada um por si e Deus por tudo. Agora na boca da barra, dentro da barra, eu não sou panoráfio, eu nunca fui. Eu vou lá, vejo os caras fazendo aquilo lá, me corto o coração, mas eu não tenho força, eu não sou, eu não estou prefeito. Se um dia, né, se um dia eu tiver o prazer de estar junto com a secretaria de pesca, eu vou buscar uma fiscalização para que aquilo não aconteça. para mim, boca de barra é para entrar peixe, não é para ninguém tarrafiar dentro. E a maior parte daquilo lá que estão brigando, e é certa por nada, quando eu for na barra agora eles vão tirar o chacote de mim, mas eu sou um cara ferrame assim, aquilo lá é para entrar peixe. Para o peixe ir para a lagoa, voltar para o mar, não para ninguém ficar tarrafiando na boca da barra. se um dia nós tiver uma prefeitura com o prefeito, se assim não, vamos, tem prefeitura aí que cuida, que cria órgão ambiental para cuidar, o nosso órgão ambiental de Jaguaruna não cuida, ele libera. Então, assim, a hora que nós tiver uma prefeitura, vamos criar uma secretaria de pesca, se Deus quiser, ainda nós vamos ter, de tanto é obrigado, nós vamos ter, eu acho que a boca da barra é para entrar peixe, o canal da barra não pode ser tarrafiado dentro, Jorge. Jorge, tu já viu a polícia ambiental chegar na barra quando está entrando peixe? Quando o mar está jogando para a lagoa? Algum dia, tu já presenciou isso? Eu já tive a oportunidade de presenciar. De presenciar. Tu vê que é gente correndo para tudo quanto é canto, se escapando, não fica uma viva alma em cima daquele mole. É, a colocação do Jaime está precisa. A partir do momento que o pescado entra na lagoa, ali, todos têm o direito de pescar. Agora, nós não podemos não permitir que o pescado não entre para a lagoa. E, geralmente, não são pessoas da nossa cidade que fazem isso, geralmente são pessoas que vêm de outros municípios e ficam ali na boca da barra tarrafiando, pegando peixe. E aquele pescador, como se diz, artesanal? Não, artesanal. Não, esportivo. Se diz esportivo, mas esportivo, esportivo de fato é aquele cara que vai lá, pega o peixe e solta. Aquela é uma peça esportiva. Mas na nossa região não teve essa pesca de pegar e soltar. E aí, para fora, para ter o direito de tarrafiar num rio, numa coisa, o que tem que fazer? A primeira coisa é fazer. É porque nunca nós vamos ter uma organização dessa. Tu teria que pagar uma licença. Tu não paga nada. Tu não paga nada, tu não compra um peixe no comércio local, ainda tu leva embora. Então, é uma facilidade muito grande, né? Então, eu acho que nós temos que se organizar, primeiro. Primeiro, eu acho que nós temos que buscar uma organização. O que falta uma organização? Uma secretaria de pesca atuante. Nós temos que ter, cara. Que representabilidade nós temos em município de Jaguarão se nós não temos uma secretaria de pesca? Nós temos que ter a secretaria de pesca que é vinculada à secretaria da agricultura e também é vinculada à secretaria de indústria e comércio. A indústria e comércio é vinculada à agricultura. A pesca também é vinculada à agricultura. É secretaria da agricultura, indústria, comércio e pesca. Jesus! Secretário, devem se virar aos 30, né? Para cuidar disso tudo. Manda um abraço lá para o meu amigo, nosso amigo, que é seu, lá da Joppa de Cabela, que com certeza está acompanhando esse nosso bate-papo. Falar e acompanhando, obrigado. E a Maria Aparecida, Santiago, dando boa noite aí para a galera. Também a... A gente fugiu esse nome aqui agora. Como é que é? Jean. É. Bruno. Jean. É. Jean. Obrigado aí pela participação. Rezane Dotto, também lá participação. Joélcio Rocha. Obrigado aí, Joélcio. Dando boa noite aí também para o pessoal. E o Milton Ricardo, que é lá da... também trabalhando na prefeitura, o Milton Ricardo, que é irmão lá do... presidente da Câmara, mas a gente estava citando aqui agora, precisa a Câmara puxar também essa responsabilidade para isso, né? A Teca Fontana, desculpa eu cobrar, mas a gente tem que cobrar, são os agentes políticos, eu cobro. Esse aqui eu cobrava dele, cobro ainda, é feriador, tem que cobrar, né? É isso aí. Os voluntários estão aí para contribuir da forma como pode, como está aí o Jaime trabalhando voluntariamente, não dá de se exigir, porque ele tem que trabalhar da dúvida para sustentar a família, entendeu? Mas agora, quem está lá frente a um cargo, quem está lá, o vereador, o secretário, tem que se virar e tem que aceitar ser cobrado, porque às vezes também tem aquele que não aceita ser cobrado, mas então é isso aí. E também eu agradeço a Teca Fontana, obrigado Teca, que estão aí assistindo, dando boa noite para o pessoal e os demais aí que também estão assistindo, dando boa noite para a gente, incentivando. Vocês, internautas, são a nossa principal razão de estarmos aqui, sempre falo isso. É importante discutir, é indispensável discutir, debater esses assuntos. Nós vamos debater muita coisa aqui de Jogarona hoje. Eu estou me enrocado com algumas coisas, então a gente vai, vamos debater muita, vamos chamar todo mundo. Se cuida aí, vocês que estão aí à frente, os agentes, nossos agentes políticos, vão ser cobrados, vão ser cobrados bastante e a gente vai chamar todo mundo aqui para o debate, não vai ter esse negócio aqui, ah, nunca me convidou, não, convidou sim, não veio, mas convidou, mas vamos convidar. Certo? Então, fique ligado aí porque vai ter muito debate pela frente. Indispensável a gente estar debatendo esses assuntos, mas a gente debate por vocês, a gente debate pela comunidade, é a nossa missão, então a gente está procurando contribuir com essa forma aí e quando vocês estão lá incentivando, perguntando, nos criticando também porque a gente também não acerta tudo, tem que criticar também, nos criticando também, criticando eu, a gente também aceita, isso também é uma motivação para a gente estar melhorando o nosso dia a dia. Certo? Então, obrigado a vocês. Vamos lá. Alexandre, eu ia falar sobre... Olha, Jorge, são tantos temas, eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o meu amigo pessoal, Joésio Rocha, lá da comunidade de Carioca que está nos acompanhando, o Joésio que é um case de sucesso na plantação de fumo, é a primeira, a primeira, o primeiro plantador que plantou fumo irrigado em Jaguaruna. Agora tem também o Sérgio aqui da comunidade do Arroio Corrente, que também está implantando a irrigação para a cultura do tabaco aqui no nosso município. Um abraço para o Joésio, um abraço ao Alipim, à dona Júlia, a todos lá, os nossos amigos lá da Carioca. Joélcio e o pessoal da Carioca, abração para vocês. E o Sérgio, lá do Morreio, também um abração para vocês aí. A pesca, a gente acabou de falar sobre a pesca predatória, pesca predatória, isso, na Barra do Camacho, que o Jaime acabou citando aqui. Tem como a gente fazer uma lei para isso, Alexandre? são tantas leis, porque a vez tem que fazer lei e depois tem que fazer a lei para fiscalizar. Fazer lei para cumprir a lei? A própria lei federal já não permite. Não permite isso. Isso já é federal, é passivo, pacífico. O que a gente precisa disciplinar são ações de fiscalização. A fiscalização, ela pode partir do município também. Agora, quem tem que se conscientizar é o próprio pescador que está fazendo com que o pescado não entre para a lagoa. os personagens que precisam se conscientizar mais são os próprios pescadores que estão fazendo a pesca predatória ali naquela, na entrada do canal. Tem, tem nos meses de novembro, né, Pitcher, tem algumas pessoas que vêm de camarão graúdo lá no, que é camarão que é pego na boca da barra, né, que são camarões grandes, é um camarão com valor mais alto, mas tem uma pesca predatória que faz com que não tenha a entrada e saída do animal para a lagoa e para o mar, né. É difícil controlar esse, Pitcher? Você que é pescador, presidente, é difícil? Eu acho, eu acho que tudo parte da organização, mas como nós não temos organização, não podemos nada, mas se nós fossem um município voltado para isso, buscando organizar, nós teríamos como organizar, por que que não? Se capacitaria pessoas da comunidade, né, dando nesses períodos que ocorre essa pesca predatória, é que fosse feita a fiscalização, com o apoio da Polícia Ambiental, a Polícia Ambiental depois daquele grande, daquela grande matança de corvininha pequena na boca da barra, ela está quase todo dia na boca da barra, por que não buscar junto à Polícia Ambiental de Laguna, uma capacitação, né, buscar o melhor, só que assim, eu tenho um pensamento meu, Jorge e Alexandre, buscar o melhor para o Jaguar, tem gente que não, né, tem gente que acha que Jaguaruna pode tudo, pode-se fazer uma casa dentro da lagoa, pode-se botar um esgoto para a lagoa, pode-se pescar dentro do canal da barra, e eu acho que não, fechar uma servidão, fechar um canal, ô Jorge, tu acredita que o cara hoje para ir para visitar a lagoa de Garapau do Sul tem que comprar avião? Tem que comprar avião, não tem mais acesso para a lagoa, os caras constroem muro, fecham, então é assim, ô Jorge, sabia que na mada para te entrar em qualquer casa, tu chega e entra, pode ter dez cachorros, o dono da casa só diz, porque o cachorro conhece o dono, o dono diz, pode deixar entrar, que é meus amigos, então se já Guaruna falta um pouco disso, nós temos que buscar junto com o planejamento os nossos acessos para a lagoa, Jorge. Pete, você separe nessa questão ali do acesso para a lagoa, que é a tal servidão que você comentou, mas ali, próxima igreja e um pouquinho para cá da sentido centro da Garapau, sul, digamos, sentido... Frente a espalhinha. É, por ali, tem alguns acessos ali, são pequeninhos, acessos estreitinhos, mas tem os acessos ali ainda. Você falou que fecharam ali, estão fechados ali uma servidão, uma festa daquele. Em frente ao Mercado Madeira, o cara simples, você já pensasse que descaso para nós... Em frente ao Mercado Madeira? Não, já pensasse que descaso para nós jaguarunenses, em frente ao Mercado Madeira, o cara simplesmente chegou e ignorou a servidão e fechou. Agora? Agora, você já pensasse se o cara estaciona um carro aqui no teu portão, se tu não vai sair mais, o que tu faria? Tá com a afogura. Não tem outros opções. E assim, só para colaborar com aquilo que o Jaime está falando, tudo isso que ele está falando publicamente aqui já foi levado aos órgãos competentes do nosso município. Já foi levado ao planejamento, já foi levado às informações, já se foi falado na Câmara de Vereadores uma outra coisa que está acontecendo na Lagoa da Garupaba, ô Jorge, vem pessoas de outros municípios, constrói barraco de pesca e comercializa esse barraco. Tem barraco lá sendo vendido? Olha, olha, tem barraco lá sendo vendido por até 10 mil reais como se... Rancho de pesca. Está se construindo casa, rancho dentro da Lagoa de maneira irregular e sendo comercializado. Isso não é por pessoas do nosso município. Quem é do nosso município vai lá e constrói um rancho, tem a sua bacheira, a sua canoa, o seu barquinho e pronto, né? São pessoas que vêm de outro município. Olha, uma coisa que não dá para a gente... Eu abordei esse tema faz praticamente três semanas atrás. É uma coisa que precisa ser investigada pelo setor de planejamento do nosso município porque nós não podemos pensar o ordenamento da Lagoa de Garupaba do Sul dessa maneira, Jorge. É uma outra abordagem que eu faço. Nós levamos a Ipagre para uma audiência na Câmara de Vereadores e não se tem levantamento da pesca no nosso município. Precisa ter um cadastramento dos pescadores artesanais para que eles emitem um bloco de nota, para que eles tenham acesso a crédito bancário, para que se tenha um diagnóstico dos peixes que são pescados, da quantidade que é comercializada na nossa região. Agora nós precisamos criar uma política pública para pesca. Nós precisamos ordenar essa cadeia econômica do nosso município. A gente só vai ordenar se a gente conseguir juntar os pescadores, ter uma ideia do que está sendo comercializado, do que está sendo pescado, quem são eles, onde que eles vivem. E daí, para isso, se precisa muito da associação de pescadores e também da sensibilidade deles. Dessa maneira, a gente vai conseguir desenvolver projetos grandiosos para pescar no nosso município. O que precisa? A gente vai voltar a esse negócio da servida. Você falou um negócio interessante que é organizar esse setor pesqueiro para que o pessoal possa ter o pessoal bloco de nota, eu posso tirar nota e tal, e o pescador possa, claro, ter acesso também a crédito. Agora, para organizar isso, juridicamente, a Câmara, onde é que a Câmara pode... nós temos uma ação da Associação, hoje a Associação da Guerra Fala do Sul, ela tem vários associados lá. Se tu pegar os pescadores de parelha, os pescadores de canoa, e aqui nós temos o abacate, o próprio Roberto que esteve aqui, o Zé Guede, o Cafita no Campo Bom, essas pessoas, quando comercializam o seu peixe, eles emitem um bloco de nota, eles têm um controle, quando eles querem um Pronaf Pesca, eles têm acesso ao crédito do governo federal. Agora, o pescador lá da nossa querida Garopal, o nosso querido Camacho, eles fazem uma pesca, comercializam com outras pessoas da comunidade, não tem um levantamento daquilo que eles comercializam, essa é uma cadeia que precisa ser disciplinada. Quem pode disciplinar isso? É o poder público do nosso município. Tu tens que desenvolver projetos para beneficiar essas pessoas lá também. Como que tu vai fazer isso? Olha, capacitando. Mas tem que partir do executivo. Necessariamente, é verdade. Sem sombra de dúvida, nós temos que fazer com que o pescador dê, olha, esse é um programa bacana que eu posso me enquadrar e eu vou ter benefício lá na frente. É desse jeito que a gente começa. Tu visse de novo a falta de uma Secretaria de Pesca. O município é muito grande na pesca, George. É tão grande como a agricultura. Mas não, não tem uma Secretaria de Pesca. Olha, quando tu fala e tu é um ciclista aí, tu já pensaste se a maravilha que é a Lagoa de Garapava do Sul, ali em frente ao Sarney, em frente à Escolinha ali pela parte da Lagoa ainda tem um caminho lá de... Ainda tem? Tem. Tu já pensado se aquele caminho chegasse no Camacho? Na Barra do Camacho? Hã? Seria um sonho para não ter mais como sonhar. Mas é assim, tudo aquilo dali, o cara que está prefeito hoje ele consegue fazer e o Laerte ou o outro que tiver sem gastar um real. A prefeitura pode usar o recurso que tem na Lagoa para tornar aquele caminho livre os 30 metros em torno da Lagoa, que é uma área federal. Quem gerencia isso é o município. O município pode buscar, está liberando toda essa... E não vai acontecer isso, vai acontecer o quê? Construções. Vai acontecer o cara chegar lá despejar pedra, vai acontecer o cara chegar lá botar o esgoto, vai chegar lá o cara fazer rampa de concreto. Nós tivemos ao lado de casa lá, Jorge, na Lagoa da Garupaba que tem uma fossa 5 metros da Lagoa e outra coisa, a fossa transbordando, tá? A fossa transbordando. O dejeto, o poluente, vai tudo, os colifórnios fecais vai tudo para a Lagoa. E daí tu imagina o seguinte, daqui a pouco tem uma criança tomando banho próximo àquilo dali, vai ficar doente. Então é uma situação que a gente precisa que o poder público fiscalize mais, que os agentes do planejamento sejam mais fiscalizadores, mais rigorosos, mexer no bolso, vai lá, notifica, multa, o cara não vai fazer de novo. É, até uma questão que a própria poderia ser intervisa pela vigilância sanitária. Exatamente. Acho que tem que intervir. Estamos falando de um assunto sério aqui, pessoal, da vigilância sanitária. vai ficar essa entrevista gravada aqui no nosso Facebook, nosso Instagram. Presta atenção, vocês podem ir lá assistir e tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Esse assunto da Lagoa, pescadores, Barra do Camacho, ele é um assunto de extrema importância para Jaguaruna e para a região. Por isso a gente está debatendo tanto aqui. Tem que bater muito nessa tecla aí. o Jaime, você já fez muito lá, com a Associação de Pesca. Até a pessoa perguntou aqui, o Jorge, eu consegui ver aqui qual a intervenção da Associação de Pescadores quanto a construção dos trapiches. eu vou fazer uma abordagem a respeito dos ranchos. O nosso internauta que está acompanhando essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, o Jorge, a Leia, concorda que o Jaime conhece todos os pescadores de Garupaba? O Jaime conhece todos os ranchos que estão lá em Garupaba? Os ranchos que foram construídos de maneira irregular? então é o seguinte, é o planejamento de quem é esse rancho aqui. Entra com uma ação demolitória, tira e pronto. Eu acho que é esse o caminho. Além de estar enfeiando a nossa lagoa, não está trazendo benefício nenhum para a comunidade local, Jaime. Pode fazer de novo aquela pergunta depois que eu te respondo. Eu te perguntava sobre os ranchos, o que a Associação está fazendo. Ah, sim, sim. Eu vou ter que deixar lá na minha caixinha do Instagram. Eu meio que às vezes passo a batida, a gente tem um monte de ocupação, mas você, internauta, que está nos assistindo, pode procurar lá no meu, sempre, toda semana a gente tem entrevista aqui, toda quinta-feira, e você pode ir lá na caixinha do Instagram, no meu Instagram particular, a gente está abrindo agora, é arroba Jorge Cruz Pereira, e deixar a sua pergunta lá sobre o tema. A gente sempre adianta um pouco o tema. E você pode acessar no meu Instagram e deixar a pergunta lá que a gente vai estar trazendo aqui para essas entrevistas, esse debate. Uma forma da gente também tem de valorizar quem está nos prestigiando. Minha pergunta é qual a intervenção da Associação de Pescadores quanto à construção de trapiches e ranchos na lagoa? A nossa área é uma área de APA. Infelizmente, nós ficamos dentro de uma área da APA. Eu falo isso infelizmente, que assim, muitas coisas nós poderíamos buscar de melhor para o nosso município. Não vamos buscar porque o entendimento da APA é outro. Eles fizeram agora, a APA, o ACM-1000, fizeram um levantamento. O que nós devíamos ter em Garupava do Sul 160 ranchos construídos assim, todos eles irregulares. Nós temos três ranchos legalizados dentro de Garupava do Sul. É o meu que levou oito anos para vir a documentação e o do Silvério que está a documentação vigente, né? Andando a documentação. O que a associação vai fazer? A associação só vai assistir, sabe por quê? Porque isso vai ser igual a tu comprovar que tu é um baixa renda para te ter o rancho. Então, o cara vai ter que provar que ele precisa do rancho para sobreviver. Ah, eu moro lá em Criciúma, tem uma carteira de pesca. Mas tu não precisa do rancho. Ah, eu moro em Garupava do Sul. Não, mas tu não... Então, quer dizer assim, o rancho que ficar dentro da lagoa de Garupava do Sul, de fato, vai ser para quem precisa pescar, usar o rancho, e o pensamento da APA, e até uma coisa que eu sou um cara crítico da APA, mas concordo com ela, é que a gente se destina em áreas para construir esses ranchos. Que ele não fique cada casa um rancho. Por exemplo, aqui tem uma servidão, nessa servidão usa cinco pescador, cinco ranchos. Lá na frente tem outro acesso, tipo a igreja ali, tem mais dois, três pescador, três ranchos. Porque assim, Jorge, eu acho que a nossa lagoa, nós temos que usar uma parte para o turismo, nós temos que usar uma parte para os pescadores, mas nós temos que deixar uma parte que ninguém use para a criação. Ela é uma lagoa que a corvina entra para desovar, a tainha entra em forma mirim para chegar à forma adulta, e se continuar assim, Jorge, aquilo vai virar uma grande fossa. E não é muito mais fácil nós lutar para não destruir do que amanhã ou depois nós estar lutando para recuperar que nós nunca mais vamos recuperar. Não tem como. O Jaime, até onde a associação de pescadores pode atuar para a regularização daqueles ranchos? Porque tem, como você falou, o pescador que necessita, aquele que vive mesmo da pesca, que mora ali, que não mora, não sei, mas principalmente que mora ali e que ele precisa. O que a associação ou o que esse pescador pode fazer para regularizar o rancho para guardar a batera dele? Isso vai partir da APA, vai partir do ICMBio, uma documentação pedindo à prefeitura esclarecimento do uso daquela área. O pescador vai ter que vir junto à associação. Eu tenho carteira de pesca e tal, eu uso o rancho para pescar o camarão, eu uso o rancho para pescar a tainhota, sou um segurado especial, só sobrevivo de pescar. Tá, teu rancho vai ficar. Ah, eu tenho meu rancho para servir de cozinha ou casa, como o nosso vereador falou lá. Isso aí, Jorge? Tem desses casos lá? Uh, rapaz, eu tenho casos dentro da lagoa. Jorge, na minha opinião, precisa-se ter uma parceria entre o executivo do nosso município e a associação de pescadores, uma parceria fazendo com que a prefeitura coloque recursos lá na associação em forma de parceria para a associação fazer vários levantamentos. Esse levantamento daquilo que está sendo pescado, quem são os produtores lá, se tu pegar os executores do rio Riachim, do rio Sangão, são associações constituídas, se sabe aquilo que é produzido, o quanto é produzido, quem são, qual é a área plantada, e lá na lagoa da Garupaba tem que ser da mesma maneira. Como que vai se fazer isso? Ah, o cara dentro da prefeitura vai fazer? É impossível. Agora o Jaime é um parceiro para isso. Os membros da associação são parceiros para isso. Quem pode disciplinar e ver aquilo que pode ser criado lá são eles que estão vivenciando a cada dia, sentem a dor, sabem os problemas e conhecem a realidade do pescador e da nossa lagoa. É, algo que precisa ser feito. eu não sei se eu li aqui essa participação aqui do Ed Marcos, ainda não, Ed Marcos de Sousa, Ed Marcos do Camacho, obrigado Ed Marcos pela participação aí, Paulo de Jorge, parabéns pela entrevista, programa, um abraço aí para o amigo Jaime, grande presidente da Associação de Pescadores de Garupaba do Sul e ao amigo vereador Alexandre, sempre atuando no município. a Rosane, Rezane, Toto, ela está dizendo aqui, esta é a palavra-chave, organização, BIT, é o que nós precisamos disso, organização. Obrigado Rezane, obrigado Ed Marcos. Eu ia propor aqui, a gente, quando tem oportunidade, sempre nesse programa onde a gente procura debater esses assuntos, e propor uma solução, porque senão a gente fica só batendo, 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 e aí não aparece a solução. Mas, obviamente, que essa solução tem que ser discutida, tem que ser discutida. Tem que partir, tem que partir, como falou o Alexandre, tem que partir o executivo, Jorge, que eu não tenho condições. Eu sou o presidente da associação, eu sou assistente social, o cara me procura lá, e o Jaime, eu quero um médico, o Jaime, me procurou uma pessoa, não tem nem carteira de peça, que o Jaime, eu estou no fundo de uma cama, cara, me ajuda aí, Pitty, pô, lá foi eu para Tubarão, paguei uma consulta, tipo, quer dizer, aí eu fui, eu fui falar com, com o gestor, né, com o gestor público que está à frente do cargo, ah, tu tem que, pá, cara, o cara está morrendo, como é que eu vou agendar, Está morrendo de depressão lá, então, quer dizer, eu tenho, a prefeitura, olha, olha, eu estou me doando pela garopava, a prefeitura, como disse o Alexandre, tem que chegar lá, Pitty, o que precisa? Eu não vou, eu não vou ser eterno, sem demora, vou cansar, vou sair, cara, ninguém aguenta. Eu peço, Jorge, só colaborando com aquilo que o Pitty está falando, eu sei da vida do Pitty, eu sei da realidade dele, sei do trabalho dele, sei quantas vezes ele vai a Florianópolis todo mês com o dinheirinho dele, com a despesa dele, com o carro dele, sem ganhar um real para ajudar o pescador para lutar pelo pescador. Acho que nós precisamos criar um projeto piloto para o desenvolvimento daquela região. De que maneira vai se dar? Isso precisa passar pela associação de pescadores. As pessoas, igual o Ed Marcos aqui, quero mandar um abraço para o meu amigo Ed Marcos. Foi vereador. É, foi candidato a vereador, é um ótimo funcionário público, uma pessoa brilhante, teve a frente da defesa civil do nosso município. É importante que a gente escute as pessoas. Quando a gente escuta, a gente cria projetos, a gente vai construir alternativas para o desenvolvimento do nosso município. Como que a gente vai resolver esse problema? Hoje eu não sei te dizer. Agora, nós temos que encontrar o caminho para melhorar esse problema, para fazer com que esse problema não se transforme em um problema gigantesco daqui para frente. Mas dá para levar isso para o debate na Câmara de Vereadores junto com os demais vereadores? Olha, Jorge, talvez as pessoas que estão acompanhando a sessão da Câmara de Vereadores, a nossa Câmara de Vereadores é uma Câmara muito trabalhadora, tem desenvolvido vários projetos para o benefício da nossa cidade. Nós temos diversos temas que estão sendo levantados lá. Eu não estou participando de uma importante reunião que está acontecendo agora na Câmara que trata da educação porque eu já tinha assumido o compromisso contigo. vai estar lá o sindicato do servidor público, a secretária da educação do nosso município que precisa ser resolvido questões pontuais da educação. Nós precisamos levantar questões para que isso seja absorvido pelo poder público do nosso município. Está bom como está? Eu entendo que não. Podemos melhorar muito? Podemos melhorar muito. Como que nós vamos fazer? Quem tem que ser a espinha, a coluna, a mola que vai nos empurrar para frente é o poder público. Ele que precisa criar essas alternativas para o desenvolvimento do nosso município e da nossa região. Vamos buscar vir ao encontro da comunidade de cederanças e discutir. Tem que saber das demandas para poder buscar a solução. Com certeza, Jorge. São 8 horas e 29 minutos. Estamos aqui chegando na última parte, na parte final desse debate que a gente traz esse assunto aqui. É importantíssimo. E eu peço que o Alexandre leve isso para a Câmara de Vereadores. É algo que pode assumir conosco com o internauta para estar discutindo, levando essas ideias. E eu vou cobrar aqui do poder público. O Executivo também vira um encontro aqui também dessa demanda. E quem sabe uma discussão também junto com os vereadores buscar uma solução. muitas questões são questões burocráticas e são questões de... Depende de uma legislação, depende de leis para serem resolvidas. Então, essas questões a gente tem que botar frente a frente, os prós e os contras para resolver. Uma coisa é fato. Temos que buscar diálogo, muito diálogo, para construir uma solução. É como estava ali o Jorge para complementar, para ajudar. O Edmarques da Defesa Civil, hoje se tu passar num certo trecho da nossa lagoa e por acaso, pelo azar do destino, alguém se machucar à noite, não existe servidão para tirar o cara lá de dentro. Ele vai ter que contar com a sorte que o morador da casa esteja lá para abrir o portão para tirar o caboclo lá de dentro. E esses acessos, como tu estás falando, está cada vez diminuindo mais. O que tinha que aproveitar agora? O prefeito que está aí, uma câmara de vereador, com vontade de trabalhar, pegar a APA que está lá fazendo o levantamento, vai dar o levantamento de mão beijada, eu acho, porque foi um trabalho exausto ali para eles, e semibiu. Ah, qual é a área? tem que demarcar lugar ali que tem que abrir. Como é que o cara vai passar para o lago, vai estar lá dentro da lagoa e sair? Não tem como, não existe como. Então, assim, aproveitar o Alexandre que está aí com nós hoje nesse debate e levar essa ideia para a câmara que a lagoa não pode ter dono, a lagoa tem que ser para todos, não pode ir. Ah, eu comprei o lote e comprei a parte de fundo da lagoa, não pode, cara. O Jorge, já teve várias ações demolitórias no nosso município, que é uma delas registrada por meios de comunicação de nossa cidade, foi a ação demolitória no entorno do Sambaqui e também de Galupá do Sul. Construções irregulares lá, o Ministério Público determinou que o município fosse lá e destruísse algumas casas e o município foi obrigado a destruir para não descumprir o órgão judicial. E a situação do entorno da lagoa é a mesma situação. Construção em área irregular, fechamento de servidão, pô, quem tem que ir lá fiscalizar se a servidão está sendo fechada é... Poder Público. Poder Público. Não é o vereador. O vereador, ele pode levar essa questão para a Câmara de Direito, mas ele não vai lá com uma picareta ou com uma máquina destruir a obra que o cara está realizando. E outra coisa, eu duvido que tenha escritura. Não. Não existe escritura, está construindo em área irregular, vai lá, notifique, de mule e pronto. É essa situação que precisa ser visto e ser feito lá. E nós já levantamos essa situação na Câmara de Vereadores. Está faltando uma ação mais efetiva? Do Poder Público, da Câmara, do Executivo? Está faltando aquilo como é que o cachorro entrou lá, como o cara foi entrar dentro do cercado de cachorro, cheio de cachorro lá e o dono da casa falou, pode entrar. Está faltando, não é uma Câmara de Vereadores que está aqui, o Alexandre, como o doutor. Os caras falaram, ah, o Alexandre, não, para mim, como político, ele vai ter que trabalhar. Então, é assim, eu acho que a nossa servidão, tu conta a dedo, cara. Cara, botaram o carro de atravessado em cima, pneu, plantaram mato, o que tinha que fazer à prefeitura nessa questão lá da servidão? Chegar lá, recolher os pneus, botar dentro do caminhão para não deixar ali como lixo, passando no trator, limpando, onde é para limpar, que o caminho seja aberto de volta. Não tem aquela casa que você entra em uma casa que tem que ter dono, cara. Então, falta poder público. É importante só colaborar com o Jaime que essa situação que está acontecendo não vem de hoje, não. Isso não é uma coisa dessa gestão, é uma coisa que já vem lá de trás. Às vezes, tem alguns debates acalorados lá na Câmara, não podemos ficar olhando para trás. não, nós temos que olhar para trás para não cometer os erros que a gente já cometeu lá atrás e pensar em uma cidade ordeira. Gente, obrigado pela participação, eu peço que tu leves esse assunto para a Câmara de Vereadores, para discutir, esse é um assunto que necessariamente precisa ser discutido para buscar uma solução. Peço para o Jaime também que não desista, continue firme na Associação de Véspera de Garupaba e eu peço aos setores responsáveis de Jaguaruna, setor pesca, setor também de turismo, porque isso também é turismo, e que busque, tente buscar o máximo de diálogo, porque as coisas se constroem conversando, dialogando, articulando, não fique escondido, por favor, não fujam do diálogo e não fujam dos problemas, nós temos que encarar os problemas para resolver, ninguém resolve um problema se afastando dele, tem que resolver, então, é isso que eu peço para vocês, e aí eu deixo com vocês aqui para vocês fazerem as considerações finais para o nosso internautico, Alexandre. Eu, como sou mais jovem, vou falar na frente do meu amigo Jaime, só para colaborar com o que tu estás dizendo, a conversa, o diálogo, constrói pontes, o distanciamento, constrói rugas, rusgas, rugas não, rusgas, então é importante o diálogo, a conversa, a construção do projeto, ouvir as pessoas, escutar as pessoas, eu não preciso concordar com tudo aquilo que o Pete fala, mas uma parte daquilo que ele fala vai me servir, eu tenho que concordar, eu não preciso concordar com tudo, mas uma parte eu tenho que convergir para ter ação, e o poder público, ele também é assim, eu quero mandar um abraço a todos os internautas que nos acompanham, me colocar de expressão, enaltecer o trabalho da Câmara de Vereadores, em nome de todos os vereadores que têm realizado um brilhante trabalho, eu fui vereador na legislatura de 2009, 2012, não imaginei jamais que seria tendo nada de novo, hoje confesso para você que eu estou sendo vereador e estou até gostando, por quê? Porque tu vai tendo experiência, tu tens uma dinâmica de vida diferente, e nós estamos aí para ajudar a resolver os problemas do município, enaltecer o trabalho da administração nesses primeiros quatro meses, entendo que eles pegaram uma prefeitura com muitas dificuldades, vários problemas, muitos deles de ordem judicial, é uma agorizada nova, é uma agorizada de boa ação, boa atitude, eles precisam da nossa ajuda, eles precisam da ajuda dos ex-prefeitos do nosso município para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, temos que enrolar as bandeiras partidárias e pensar somente na bandeira do nosso município para desenvolver ele, são ações desse jeito que vão colaborar com o desenvolvimento do município da nossa região. É isso aí, obrigado Claudemir Sousa de Santos, parabenizando lá pelo debate, obrigado Claudemir, estamos aí, contando também com a sua ajuda para a gente resolver essa situação lá da Barra do Camacho. Pitch, obrigado e deixo aí para as tuas considerações finais e boa noite para os nossos amigos internados. É só lembrando para aqueles que me acompanham e que gostam e que não gostam que a gente está há 20 anos junto com a associação e buscando o melhor, né? Até conversei com o Claudemir hoje cedo sobre a Barra do Camacho, graças a Deus eu sou um cara que busquei sempre buscar o conhecimento, independente, como diz o Alexandre, de conhecimento ser bom ou ruim, mas pegando a parte boa tua que tu vai estar no conhecimento, né? E um cara que sempre busquei me preparar, hoje eu ajudo pessoas que me criticaram, então eu acho que o prefeito hoje, quem está à frente do município, devia também respeitar e dizer assim, buscar o melhor de mim, é o meu conhecimento. E para pegar um cara hoje que tem o conhecimento que eu tenho, não é fácil. Eu faço um deputado sair de Florianópolis e vir em Jaguaruna, então é assim, tem conhecimento, né? E vamos lutar para essa Jaguaruna melhorar, né, cara? Porque tem certas coisas aí, não é que venha agora do Laerte, já vem dos outros, dos outros prefeitos, não tem, vai deixando sempre uma pontinha, tipo, aquela servidão, na época do Edenil, você poderia ter decidido, o Edenil decidiu. Agora caiu pro Laerte, também eu cutuco a prefeitura, como disse o Alexandre, ah, não, os caras sabem, então sempre estão pulando o muro e o pescador passa ali todo dia, é igual a nossa barra. Então o acesso, o pescador usa todo dia, então é um problema, é um problema, vamos resolver, cara, não vamos adiar, adiar, resolver. Então é assim, para aqueles que gostam ou não gostam do pitch, pitch está aí toda a vida brigando por todos eles aí. Obrigado, Jaime Mariano, popular, Pitbull, obrigado, Alexandre Martins, meu companheiro lá da Rápida de Cabela. Cabeira. Obrigado a você, amigo internauta, e a nossa principal razão de estarmos aqui. Um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, apoiadores também, do programa, sem vocês também ficaria difícil o nosso trabalho. E convidamos vocês para a próxima quinta-feira, lembrando que nós, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, teremos aqui um debate de assuntos que a maioria deles são sugeridos pelos nossos próprios internautas. E você também pode sugerir. E deixe sua pergunta lá na caixinha do Instagram, vá lá e me siga lá no arroba Jorge Grosso Pereira, a gente está começando a ativar esse canal também, e me siga lá e deixe sua pergunta lá na caixinha do meu Instagram, que a gente vai estar repassando aqui no programa debate aqui todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. Valeu, obrigado, e até a próxima quinta-feira. Valeu, tchau, tchau. Tchau.